Oi gente, na aula de hoje nós vamos corrigir duas atividades, uma referente à aula do uso dos porquês e a outra referente à leitura do capítulo 4º do livro O Meu Pé de Laranja Lima. Então pega seu caderno, faz a correção direitinho, porque em breves dias nós vamos estar fazendo uma avaliação e é imprescindível que você corrija, porque só assim você vai perceber se você realmente aprendeu ou não. Então, a atividade, pedi para que vocês completassem os espaços vazios com algum dos quatro porquês. Então, número 1, tirou boa nota na avaliação porque estudou bastante. Então, nós temos aqui uma justificativa. Então, se é uma justificativa, o porquê que eu vou usar é junto e sem acento, equivale a pois. Observe, se você trocar o porquê por pois, a frase ela continua com o perfeito sentido. Tirou boa nota na avaliação, pois estudou bastante. A frase número 2, nem os pais sabem o porquê da birra dos filhos. Observe que nós temos aqui um determinante. Lembra que eu disse que quando acontecesse a presença de algum determinante, nós teríamos um porquê equivalente a um substantivo. Então, ele é junto e tem um acento. Ele equivale a um nome. Por isso que ele vem com o determinante. O porquê, junto com acento. Aqui no 3, nós temos a seguinte frase. Não lavou a louça porquê, mocinha? Então, já temos aqui de cara um questionamento. Se é um questionamento, e aqui é um questionamento direto, né? Por conta da presença da interrogação. Se é um questionamento, a gente já sabe que o porquê é separado. Pronto. É separado. Agora, resta nos saber se ele vai ter um acento ou não. Então, nós temos aqui um porquê. A gente já sabe que é separado. Resta saber se tem acento. Então, esse aqui ele não vai ter acento. Equivale a por qual razão? Por qual motivo? Então, não lavou a louça por qual razão, mocinha? Por quê? É um questionamento. Então, não tem o acento. Frase 4. Fico zangada com seus porquês. Primeira coisa que a gente observa é o seguinte. Nós temos aqui um determinante. É um pronome. E o porquê, neste caso aqui, ele vai para o plural. Então, o único porquê que vai para o plural é esse porquê que equivale a um substantivo. Então, ele é junto com o acento. Então, vem com o determinante. Além disso, ele está no plural e é o único que vai para o plural. É esse aqui que equivale a um substantivo. Nós temos aqui agora a questão 5. A quinta questão. Já começa com um porquê. Observe. Se a frase, ela começa com um porquê, você vai observar o seguinte para saber se é em tom de questionamento ou em tom de resposta, de justificativa. Observe aqui. Nós temos aqui uma interrogação. Se tem uma interrogação, é questionamento. De olho fechado, você já sabe que vai ser um porquê separado. Porquê é pergunta. Então, se é pergunta, é separado. Bom, resta-nos saber se tem um acento ou não. Esse aqui, ele não vai ter um acento porque ele não está vindo no final, tampouco ele está vindo antes de um sinal de pontuação. Então, é porquê não fez atividade? Por qual motivo não fez atividade? Pergunta porquê separado. Sexta, a frase também inicia com um porquê. O que você vai observar? É pergunta? Direta não é. Pode até ser uma pergunta indireta. Aí você vai ler o contexto. Então, porquê estava sem internet? Nós temos aqui uma justificativa, uma resposta. Quando é justificativa, quando é uma resposta, um argumento, este porquê vai ser junto. Porque ele equivale a pois. Se você colocar um pois aqui, a frase fica perfeita. Pois estava sem internet. Sétima questão. Não compreendo o porquê de tanta confusão. Eu já observo aqui um determinante, que é um artigo. Se eu tenho um determinante, eu já sei que aqui será um porquê equivalendo a um substantivo. É um nome. Então, se esse porquê é um substantivo, ele vai vir com acento. Junto e com acento. Oitava questão. Então, demorou o porquê. Então, eu já tenho aqui um indício. De qual porquê eu vou usar. É uma questão. Tem aqui as interrogações. Uma pergunta direta. Se é pergunta, eu já sei que o porquê é separado. Só me resta saber o seguinte. Se vai ter acento ou não. Então, neste caso aqui, ele está vindo no final da frase, antes de um sinal de pontuação. Então, ele tem um porquê ou ele tem um acento sim. Nona questão. A frase já começa com o porquê. E aí, você observa o seguinte. Não é uma pergunta direta. Você vai para o contexto para ver se é um questionamento indireto. Então, a gente observa aqui, ó. Porquê estava chovendo. Então, a gente vê que não é um questionamento. Então, a gente vê que é uma justificativa. Se é justificativa, o porquê vai ser junto. Você poderia até usar aqui um pois. E você veria que faria todo sentido. Pois estava chovendo. Porquê estava chovendo. Sem acento. E a última questão deste exercício sobre os porquês é esta aqui. Não pegou o guarda-chuva. Porquê não pegou o guarda-chuva? Eu tenho aqui uma pergunta. Olha só a presença da interrogação. Então, se é uma pergunta, eu já sei que o porquê vai ser separado. Só me resta saber o seguinte. Vai ter aqui um acento? Não. Esse porquê, esse questionamento não veio no final da frase. E nem tem aqui um sinal de pontuação antes dele. Agora, nós vamos corrigir a atividade referente à leitura que fizemos da primeira parte do capítulo 4º do livro O Meu Pé de Laranja Lima. Eu coloquei 10 questões, ou melhor, 8 questões para vocês responderem de acordo com aquilo que nós lemos. E a primeira questão foi quem estava levando a mudança da família de Zezé? Então, quem colocou seu Aristides, acertou. Seu Aristides é quem estava com um ajudante levando a mudança para a casa nova. Segunda questão. De que forma a mudança estava sendo levada? Então, eles levaram as coisas como? Ou em que? Eles levaram, fizeram uma mudança com uma carroça. A carroça de seu Aristides. As condições eram difíceis e certamente eles não tinham dinheiro para fretar um carro e levar as coisas. Eles tiveram que levar numa carroça. Terceira questão. Quem ou o que era o Mangaratiba? Então, o Mangaratiba era nada mais, nada menos que o trem. Ali nas imediações da casa de Zezé passava um trem. Quarta questão. Zezé, tentando puxar conversa com seu Aristides, disse que estava feliz naquele dia da mudança. Qual era a motivação dessa felicidade de Zezé? Então, ele faz uma lista, três coisas que o deixaram feliz naquele dia. A primeira foi que era a primeira vez que ele estava andando de carroça. Seu Aristides estava levando as coisas e ele estava indo na carroça junto com seu Aristides. Ele encontrou o carro do português. Mais na frente a gente vai ver quem é esse personagem, quem é o português. E ele escutou o Mangaratiba, o apito do trem, que se chamava Mangaratiba. Quinta questão. Qual foi a primeira peraltice de Zezé na casa nova? Quando Zezé se mudou para a casa nova, ele meio que deu um tempo para poder não assustar a vizinhança. Estava bonzinho. Mas não demorou e ele fez a sua primeira danadeza. Lembra da meia que ele achou na rua quando ele estava tentando fazer algum serviço de engraxate? Ele pegou essa meia, ele encheu, ele recheu a meia, encheu de areia a meia e amarrou uma cordinha, foi para a rua de noite e fez um movimento como se a corda estivesse se movimentando na rua. Essa foi a primeira peraltice de Zezé. A sexta questão. Qual foi o resultado da sua atitude levada? A atitude de Zezé, a peraltice de Zezé, custou caro. Além de ele ter assustado uma mulher gestante, grávida de seis meses, ela ficou muito assustada porque ela tinha medo de cobra. E aí ela começou a se sentir mal e Zezé não contava com isso porque a mulher fez um escândalo no meio da rua, chamou a atenção da vizinhança toda. E o resultado de tudo isso foi que sua mãe e suas irmãs descobriram e ele levou uma boa surra da mãe. E olha que a mãe era com descendente, não pegava tão pesado, mas ele disse que nesse dia a mãe pegou pesado e ele foi dormir com couro quente. Sétima questão. Sobre qual assunto Zezé foi conversar com o tio Edmundo? Bom, Zezé estava crescendo, ele, por ser um menino muito inteligente, ele começou a perceber que aquele suposto passarinho que ele disse que tinha dentro dele não estava apenas cantando, mas estava também falando e vendo por dentro e ele estava confuso com isso. Daí ele foi conversar com o tio Edmundo para esclarecer porque o tio Edmundo era aquela pessoa que ouvia Zezé, que o ensinava. E o tio Edmundo disse para ele que aquilo que estava acontecendo era o pensamento dele, ou seja, a idade da razão da qual ele tinha falado lá no início da história. Zezé estava crescendo e estava com seus pensamentos, a idade da razão havia chegado. Oitava questão. Depois da conversa com o tio Edmundo, o que Zezé resolveu fazer? Depois dessa conversa, depois que ele entendeu que já tinha chegado na idade da razão e de que não precisava mais do passarinho, aquele passarinho ficava cantando dentro dele, segundo ele, ele viu que era a hora de soltar este passarinho. Então ele foi lá para o fundo do quintal e ficou perto de Minguinho. Minguinho era o pé de laranja lima e conversou com o Minguinho que precisava fazer algo. Ele se encostou no pé de laranja lima, ficou olhando para o alto em busca de uma nuvem, uma nuvem bem grande para que ele pudesse aproveitar o embalo dessa nuvem e soltar este passarinho. Ele abriu a camisa e simbolicamente deixou que este passarinho fosse embora, ficasse livre. Então é isso. Eu espero de verdade que você esteja assistindo as aulas, prestando atenção aos assuntos, se esforçando para aprender e fazendo as atividades. Em breve nós teremos uma atividade avaliativa que vai precisar que você tenha feito tudo isso. Não esquece de deixar a sua avaliação sobre a aula e até a próxima!